No final da manhã desta segunda-feira, dia 15 de junho, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realizou sessão extraordinária e aprovou projeto de resolução legislativa que adequa os serviços prestados pelo Parlamento Municipal à bandeira de cor vermelha. Recentemente, o governo do estado do Rio Grande do Sul alterou a cor da bandeira de Santa Maria e região de laranja para vermelha, devido ao aumento nos casos de pessoas infectadas com a Covid-19 e também devido à diminuição no número de leitos nos hospitais. Confira agora algumas dessas alterações. O expediente da Câmara será exclusivamente interno, em turno único, de segunda a sexta-feira, das 7h30 a 1h30 da tarde. Somente 25% dos servidores poderão cumprir o expediente na Câmara, diariamente. Os demais cumprirão o expediente em home office. Não será permitido o acesso de visitantes às dependências da Câmara. As sessões plenárias ordinárias serão realizadas às 10h da manhã, como já vinham ocorrendo recentemente. Durante a realização das sessões plenárias ordinárias, as galerias do plenário não serão ocupadas por público externo ou interno. As comissões permanentes, comissões especiais, subcomissões e frentes parlamentares seguem funcionando com algumas adequações. As comissões processantes terão suas atividades suspensas na vigência desta bandeira. Fica proibida a realização de audiências públicas, reuniões públicas e outras atividades institucionais das comissões, subcomissões e frentes parlamentares, nas dependências da Casa Legislativa. Ficam suspensas as atividades das comissões de sindicância, processo administrativo disciplinar, processo administrativo especial, processo administrativo de responsabilização e todas aquelas de natureza disciplinar durante a vigência desta bandeira. Durante a vigência da bandeira vermelha, somente serão discutidos e deliberados pelo plenário projetos de lei com pedidos de urgência. E o protocolo da Câmara de Vereadores funcionará em regime de plantão. Então essas são algumas das alterações aprovadas pelo Parlamento Municipal. E já a sessão ordinária desta terça-feira, dia 16 de junho, vai estar adequada a essas alterações. A sessão vai ocorrer a partir das 10 horas da manhã no plenário Coronel Valença, como já vinha acontecendo anteriormente, mas não terá nem público interno, nem público externo. A sessão também não terá ordem do dia. Não serão votados durante essa sessão projetos, nem analisados em primeira discussão, matérias pelos parlamentares. Essa sessão vai ser destinada apenas às discussões e aos debates feitos pelos vereadores. Você pode ter mais informações sobre o projeto de resolução legislativa aprovado e também sobre a sessão ordinária que acontece nesta terça-feira através do site da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que é o www.câmara-sm.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau.